E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje eu chamei Diogo Braga e Afonso 3D pra uma partida de Lords of Waterdeep. Durante essa quarentena, a gente jogou um monte de jogo online. Call of Duty, Valorant e um monte deles. E a gente nunca tinha jogado um jogo de tabuleiro, que foi o que aproximou a gente. Então a gente se juntou pra jogar esse jogão baseado no universo de Dades and Dragons. Como se a gente já não fosse fã o suficiente. E nem preciso falar que foi bem divertido. Você vai descobrir como é que surgiu o termo pelada pra jogar futebol. O Diogo Braga também contou qual é o time de futebol do coração dele. E até sobre a tribo de já a gente falou. E antes de começar o vídeo, eu quero lembrar pra vocês que a gente tem o nosso plano de apoio no PicPay. Você pode entrar lá, procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores que continuam firmes e fortes com a gente. A Estante 42, que é uma loja física e virtual. Então você pode ir lá hoje, comprar o seu jogo na loja virtual que o Lucas vai embalar e distribuir pra todo o Brasil tranquilamente. A Turnos, que faz as camisas que eu uso nos eventos. A bolsa que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Tem caneca, porta-dado de couro, só produtos de alta qualidade. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Ah, e se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha pra ajudar a divulgação. Dá aquela clicada no sininho pra receber as notificações. Beijão, forte abraço. Se sair de casa, usa a máscara. Até mais. Porra. Afonso Burgulho, bagulho. Caralho, que vacilo, mané. Mas é bom pra formar caráter. Que vacilação, brother. Tô boladasco, peguei o mestre merdão agora. Porra, e eu? Puts. Eu tenho que ver se já entraram no jogo? Como é que vocês entraram no jogo? Clica lá embaixo no jogo de novo que ele vai dar um loading pra você. Ah, tá no round 1, né? E o Diogo é o primeiro? E o Diogo é o primeiro? Deixa eu ver meu Lorde aqui. Porra, cara, gente. Fudi pra canário. Não, cara. Se você for o último, tu vai começar com o mais grande que o do mundo, Afonso. Isso é bom, porra. Se tem um jogo que eu acho que é equilibrado, independente da ordem que começa, é essa. A única coisa que eu não gosto dele é a ordem de passada. Que ele passa e roda a partir do flash player. Ele podia ter... É que aqui também não tem a cara de passar, né? Você vai jogando as ações e acaba as ações e parou. Mas eu acho isso um pouco complicado. Porque às vezes o cara vai jogar em segundo, tem mais privilégio do que o cara que vai jogar em primeiro, sacou? Porque o cara perdeu uma ação no outro turno pra pegar o flash player. O cara que vai jogar em segundo, não. Afonso é o primeirão aqui, né? Alguns diriam que eu garotiei. Outros diriam que... Confirma lá, Diogo. Calma aí, mano. Deixa aqui, mano. Pô, minhas intrigas são tudo intriga, bunda mole. Ah, esse Lorde que eu peguei também é bem zoadinho. Pô. Cara, very crazy chateado. Pelo menos formou um caráter, né? A gente já sabe qual é. É, agora o jogo não tem desculpa mais não. Irmão, 45 dias, irmão. 45 dias. Por que que o 3D é o xerife do Stranger Things? O xerife do Stranger Things. Dos bagulhos sinistros. Agora o Fabrício é azul. Sou eu. E o Diogo é cinza. Tô falando que o personagem é o Beto. Caralho. É o Beto, é o Beto. Que agressivo. É o Beto e o Fabrício é o Gimli. Sono io, maqueno. Vai. Tem música no jogo? Eu não tô ouvindo a música do jogo. É o Atabacha. Atabacha. É um Atabacha. Que é o que tem o Atabalta e tem o Atabaque, que é o normal. Isso. Pronto. Já botei onde eu queria, foda. Só vai no verdinho. Tiro Narum Blazer. Narum Blazer. Aumenta aqui um pouquinho. O Fabrício e a Priscila da TV Colosso. Sou eu. Que bonzão, cara. Só risado. Show, super legal. Muito obrigado. Todo mundo durou. Magalhães e César Maia. César Maia. Ele mandou César Maia de novo porque não sabe qual era. César Maia. César Maia. Caralho, César Maia duas vezes, pô. Agora só falta você. Muito bem. Qual que é a parada? Qual que é a parada? Por que vocês mudaram a corzinha de você? Eu não mudei, não. Minha cor continua amarela. É, eu cliquei no bagulho que eu... É, eu continuo amarelo também. Não, você não é amarelo, Diogo. Você é cinza. Desculpa, então. Se eu consigo... Seu cor normativo, né, companheiro? É. Você vai adaptar sua com visão de mundo. Mas você escolheu o amarelinho também? É isso? Ah, então por isso que eu tô cinza pra você e você tá cinza pra mim. Quem tiver um mago... Ah, vocês não tem mago. Vocês poderão gastar um mago pra ganhar cinco pontos. Isso era o quê? Isso era... É uma intriga. Que daí sabe a bonitação. É uma intriga. Eu tenho uma intriga. Eu vou gastar uma intriga que eu vou dar ponto pra vocês. Eu quero dar ponto pra vocês. Você quer comandre certificado pra tua casa? Ou posso deixar o diploma que você pega mais tarde? Manda pra um PDF? É. Vai lá, joga aí, joga aí. Sou eu não, mano. É tu mesmo, 3D. Opa! Ih, que barulho foi esse? Aí cada um pode gastar quatro dinheiros pra ganhar quatro pontos de vitória. Só que o Diogo não tem. Mas eu tenho quatro dinheiros. Que vacilão. E eu posso clicar no negócio desse guia? Pode. Eu troquei. E aí eu ganhei dinheiro. Dinheiro. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Você está bem. Tudo bem? É muito bom. Agora é o Diogo. Diogo de Aga. É. Interessante. Interessante. E o cachorro latindo. The Grining. Grining. Lion Severn. The Lion King. Tá. Deixa eu ver aqui. Tu ainda vai demorar um monte de jogo. Foi mal. Eu esqueci do segundo clique, cara. Estou esquecendo direto do segundo clique. É o segundo vez que todo mundo esquece. Fica tranquilo. É a média. Agora sou eu. Pô, eu estou chateadíssimo aqui, na real. Porque eu não consigo parar de pensar no outro jogo que eu já estava me vislumbrando ser o grande vencedor. É. Isso aí. Mas como tu deu o Ctrl Z, aquele não valia. Então agora está valendo na moral. Agora está valendo na moral. Entendi. Quer dizer então que os senhores são dessa politiquinha aí de que a pessoa não pode errar. Claro que pode. Claro que pode. A gente só está gastando, né? Tem que de alguma maneira gastar. Entendi. Eu, sim, sacanagem. Toda mesa que eu jogo, eu deixo geral voltar sem problema nenhum. Mas tem uma galera que abusa. Porque uma coisa é tu dar o Ctrl Z do que está jogando. Outra coisa é tu dar o Ctrl Z do turno dos outros. Aí eu não, Albuco. Aí não. Passou o turno, acabou. Passou o turno, passou. Uma coisa é no teu turno, tu faz uma parada rapidinho. Aí a pessoa fala, pô, cara, dê uma olha aqui, bota, soltei a peça. Voltar, tá? Fala, beleza. Fala, beleza, mas deixa um. Logo depois, né? Para mostrar, né? Mas, porra, quando o cara passa o turno, tu vai se preparar para fazer a jogada, ele percebe a besteira que fez. Porra, mano. Porra, nada a ver, mano. Aí, Diogo, eu te dei uma cartinha aí, cara. Me deu pau. De intriga? Não, cartinha não, te dei ponto, na verdade. Tem um histórico aqui de movimento? Porra, não sei. Boa pergunta, hein? Ah, não. Não tem, não. Não, eu fui no teu emult lá. Eu fui no teu building lá. Que ele me dá três. Ah, valeu. Ele me dá dois pra... E eu ganhei três. Porque o primeiro uso, você ganha três. É, todo round ele vai preencher com três. E aí a gente vai... Não, eu acho que não é todo round não, cara. Quando you purchase... Barra start of round. É. Ah, barra start... Ah, tem um barra ali, eu não tô enxergando. É, tem um barra. Clicar na carta, cartamento. Ih, eu ganhei um turno? Por que eu ganhei um turno? Porque a gente colocou lá no Harbour. A gente colocou no Harbour. Aí volta pra mão pra você poder fazer. Ah, toda vez volta? É. Toda vez você coloca lá um... Aí ele volta. Final. Rapaz... É, mas aí tu vai ficar só com poucas coisas limitadas aí pra poder fazer, né? Ah, não tem problema não. Fabrício, o Waterdeep não saiu no Brasil ainda não, né? Em português, não. Existia um rumor aí até o D&D Gate. Pronto. Porque quem administra a licença é a Gale Force Nine, né? E depois daquele estresse do D&D, rodou geral, né? É, mas hoje a gente tem a Galápagos aí com grandes chances, né? Exatamente. Pronto. É isso. É, e ela já trouxe o D&D, né? Então... É, é o que acontece. Mas a Galápagos, ela trouxe o D&D numa situação onde o D&D tinha que ser lançado no Brasil e a Gale Force Nine tinha que fechar parceria com alguém que não fazia parte do primeiro grupo lá, né? A Galápagos! Afonso, dá o último verdinho aí pra confirmar. Já confirmei, já tô no meu turno, já, filho. Calma aí. Tá certo, tá certo. Já trocamos já, cara. Desculpa aí, desculpa a agressividade aí gratuita. Tá nervoso, cara. Tá tranquilo aí, pai. Deixa eu falar a minha estratégia. Estratégia do grego, estratégia. Eu vou buildar aí, mané. Que, 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 que. Cara, nem me fala que é... Eu vou me quebrar muito nessa... Nessa partida. A minha Lordis é muito fraca. Muito fraca. Eu não vou conseguir fazer esse rush nem por um decreto. Tá vendo? Pagou com a língua aí me zoando aí pelo Ctrl Z aí, mané. Não, fico feliz aí Porque você tá se divertindo Vai, Diogo Eu queria dizer que Olha pra última quest que apareceu lá em cima Pergunta quem é que tá na foto Ah, moleque E na penúltima, quem é que tá na foto? É o Afonso Ih, moleque, eu sou lindão Ih, olha ele, caraca É que o 3D escolhe as pessoas É um bardo, né? Segundo verde, segundo verde, segundo verde, Diogo Caraca, maluco É, Diogo, você tá atrapalhando o progresso aí Essa puxada tá chato mesmo Você tá atrapalhando Olha que agora o Warzone tem uma página de estatística Pra gente não vai servir muita coisa não Porque a gente vai passar vergonha Vai jogar ou não vai? Já joguei Intrigue Ah, intrigue Não fala inglês aqui Então não entendemos o jogo Dando de certeza A parada é a seguinte O jogo é bem simples É bem simples Eu sou esse cara aqui Que eu chamo de Carlinhos Nostradamus Porque ele é um comerciante Que consegue prever as flutuações Estruturas do mercado Carlinhos Nostradamus Flutuações Estruturas do mercado O cara fala essa frase Meu irmão Ele automaticamente Ele bota um pullover Um culete Um sapato Um mocassim preto E fala O rameu E tem embaixo da mesa Aquele hackzinho De carregar Tocafita Antigamente Total De botar em carro Isso aí Diogo até esqueci o que ia falar De tanto que a gente atrapalhou ele Total Você tava explicando Pra Dani O porquê O porquê Do jogo Ué Pessoas trocem na taverna As pessoas precisam Realmente tossir Dentro da taverna Por isso que tem Esse troço aí De corona aí Tá vendo É É Diogo já passou Não Sou eu E quando tu vai Na 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 Cara que eu fico bolado Que o Diogo ele muta Pra explicar o jogo Pra galera E não conversa com a gente Diogo meu irmão Diogo não gosta da gente não Vai lá tu Afonso Eu tô vendo aqui Eu tô vendo O que que eu quero fazer aqui Mané Esse é o meu último né Deixa eu ver aqui Porque eu acho que eu tenho uma Ah mané É esse mesmo O que que eu vou fazer aqui Isso aí Quero pegar Ih Eu tenho que dar Alguma coisa Pra alguém aí Mané Aí cada oponente Pode escolher uma paradinha Um qualquer É Tô sabendo E o Diogo Não vai escolher nada não Mané Vai Ele deve estar escolhendo Lá embaixo Já escolheu Eu posso completar Um bagulho agora Mané É Tu deve ter uma quest Pra completar Deve estar no teu turno Deve ter uma aí É Tem Tem Rolou Rolou aí Pronto Foi Beleza Agora o Diogo Diogo você tá mutado Só pra dar os técnicos Alguém vai lá na live do Diogo E avisa que ele tá mutado É possível que ele não esteja Escutando nem a gente Tá não Pelo que tá aqui no Discord Ele tá mutado Eu consigo jogar uma carta Minha fora? Não Mas por que você jogaria Ela fora? Só pra saber Só Sei lá Ah tá O Diogo tá explicando O Diogo tá explicando o jogo Até agora lá Vamos lá Caraca Quem é? Sou eu? Sou eu Sou eu Sou eu Posso botar um carinha Que sobrou aqui Eu vou Sacodando Entendeu? Tu podia explicar Conversando com a gente Desculpa aí Você te atrasou Você tá falando pra caralho Mano Aí ia atrapalhar vocês Não Tudo bem A gente supera aí É Pois é Achei babacom Na tua parte Sim Então anota aí na lista De coisas que eu fiz errado Também De como ir para o Natal Não é pra te julgar no Natal Não 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 Você não é tão importante assim Na minha vida não Fica na moral aí Ah Não fala assim Então Beleza Então me dá meia no Natal Então Me dá meia no Natal Minha mãe Eu tinha que estar conhecendo Com a minha mãe E ela falou que Ela falou que eu era Que eu era uma criança Muito esquisita Minha mãe em teoria me ama E ela falou Que eu era Uma das únicas crianças Que ela conheceu Que ficava muito feliz Quando ganhava meia Uma roupa Uma parada assim Cara Minha memória Ela não tem nada disso Eu acho que era educação Que eu fazia É Porra Com certeza Com certeza E essa educação Pra tua mãe te zoar desse jeito Essa educação Veio de tu Um avô De um tio Eu vou te ser bem sincero Educação na base da chinela Na base da chinela É Eu não tinha Eu não achava maneiro Eu falava Ah Tá Ficava claro Na verdade Até hoje Eu não consigo esconder Quando eu não estou afim De fazer uma parada Se não é jogo Ou videogame Ou coisa de computador Tecnologia Você fica Obrigado Um livro maneiro Hoje por exemplo Eu ganho uma roupa Hoje eu acho maneiro E tal Não sei o que Não tem problema nenhum Mas quando eu era mais novo Eu achava inaceitável Eu ganhar Uma meia Uma cueca Mas tipo assim Babá Que sim É de criança Tanto que hoje Eu não dou Para nenhum sobrinho meu Roupa Não dou nenhuma Uma vez A minha sobrinha Virou A Ludmilla Tinha 12 anos 12 não Menos Ela tinha uns 9 10 anos Ela virou Para minha ex-noiva E falou Ai eu queria tanto Essas coisas Das vitórias Reis Aí a minha ex-noiva Falei Como Lud É vitórias Essas coisas cheirosas Aí a Juliana Vem falar comigo Pô Ela falou Que queria As coisas da Vitória Secrets E a Juliana Tinha trazido Para ela De Las Vegas Uma paradinha Uma Uma aguinha Para passar O que foi isso aí O 3D Foi no Tower of Luke Ah perdão Aí cara Eu A gente foi Comprou tudo Para ela Eu comprei Um estojinho Uma maletinha De metal E botei tudo Dentro de presente Ela se abarrou Mas foi pedido Dela Foi pedido Dela Mas tipo assim Eu sempre procurei O Diogo O Diogo Você consegue escutar A história jogar Ao mesmo tempo De boa Desculpa Eu não entendi O que você falou Que babaca Cadê minha cartola Que eu não estou vendo Minha cartola Ah pronto Agora estou vendo A cartola Presenteais Cara O Maru Está falando aqui Que a maior sacanagem Que ele já viu Foi a galera Dando porrada De roupa Para um moleque Dentro da caixa De um videogame Caralho Aí é foda Cara Eu acho Isso mal caratice De verdade Também acho De verdade Maluco Porque Cara Esse moleque Ele nunca mais Na vida dele Nunca mais vai conseguir Ninguém Cara Porra Ninguém mesmo Você está arruinando A vida amorosa É As expectativas Desse moleque Vão se frustrar Ele vai ficar O tempo todo Esperando Não vai acontecer Mesmo É Eu tenho certeza Que não é Não vai Acabou Acabou a vida Tem um amigo Nosso do board game Caras vagabundo Mas isso é muito Do suburbano Carioca A gente foca nisso O aniversário do fulano O que a gente vai dar para ele Tem que ser uma parada de zoação Não dá para ser uma parada Suave Eles deram um porco De aniversário Para o moleque Caralho Um porquinho Eles moraram Tudo de madureira Cascadura Foram no morro do juramento Compraram Isso década de 80 Ali 90 e tal Criminalidade Não estava tão bombante Assim Foram lá Compraram um porquinho Pequeno E levaram Para o aniversário Do moleque Deu de presente O porco O porco Ficou assustadão Cagou a porra Tanta do aniversário Me joia Vacilação Meu irmão Aí tem que ver O Eric E o E o Romulo Contando a história Do aniversário Do amigo deles Que eles deram um porco De aniversário Eu falo Meu irmão Aquele ano O moleque tinha Tinha enchido o saco Ele tinha zoado geral O cara tinha gastado Todo mundo E tudo mundo É beleza Vamos dar o troco O vagabundo Foi dar o troco Compraram um porco De presente Para o moleque Deram de presente Um porco Imagina tu chegar No aniversário Eu acho Que eu ia assar Eu acho Cara Mas até tu preparar Quando tu vai assar Um porco Diogo Tu não pega o porco Bota no espeto E assa Não é Ah não? Não Tu vai abrir ali Tirar o intestino Tirar as paradinhas Mas porco Abatei o porco No meio da festa É Aí tá Tu vai abrir Ele vai botar E passar Cara Com o Afonso 3D Já queria Empalar o porco Mas não é assim não E meter em cima Do carvão Porra Pra mim é assim Que come É assim Que os antecessos passados Camil Ah Entendi Isso aí é Da tua tribo Aqui no Mera A gente não faz muito isso não Ó O Pedrão falou Que limpar porco É mole Tranquilo Como ele é da área De medicina Eu acredito que ele Sabe o que ele está falando Diogo Oi Você tá pegando Todas as minhas cartas Que eu queria pegar Você tá atrapalhando O meu jogo E está demorando ainda Você está gerando Um ódio em mim É o Fabrício cara Só pra te avisar Que é o Fabrício Jogar agora Não Tá tranquilo Eu tô sempre aqui Eu acho que Você tem que Quando for fazer a crítica Você tem que ver Pra quem realmente é o alvo Dividir as críticas Não precisa ser tudo Em uma pessoa só Mas eu podia falar Que eu tô roubando Suas paradas E o Fabrício Tá demorando Isso é muito bom Vamos dividir as críticas Dividir as críticas Entendi Cadê O comunar com o meu chat Tá Em quem eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Toma aí Essa parada que eu te mandei Afonso É uma mandatory quest Você só pode completar Outra quest Depois que completar essa A mãe do Pedro Tio City Criava porco Show Eu tinha essa carta lá Pra fuder a vida de você Que porra é essa aqui Maneiro Pedrão Maneiro Pedrão Eu acho o porco Uma parada muito irada Eu gosto bastante De comer ou de criar? Cara Criar eu já me crio Eu sou meio porquinho Sacanagem Eu tomo banho pra caralho Eu sou bem limpinho Gente Mas de comer Eu acho que não tem Uma parada do porco Que eu acho ruim Claro Não vou comer Cara Quer dizer que eu só te dei Quatro partes de vitória De nada 3D É nóis Let me see What I have Let me sing Let me sing Let me sing My rock and roll Cara O Diogo tem Oito quests Oito Quem é o azul? O Fabrício, né? O da moralzinha Camarada, né? Você Meu amigo De fé Meu irmão Camarada Cara A sacanagem ainda não tá boa Porque a gente tá sensível E usaço, né? A gente tá mega sensível Né? Sacou? Se tocar um Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo A vontade geral Sair se abraçando, né? Né? Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Papara 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 Se Se Tivermos uma vacina aí Tranquila Eu acho que a festa De final de ano Vai ser Festa de fim de ano Meu irmão De aglomerações Extremes Porque A gente vai poder aglomerar Porque já saiu a vacina E vagabundo vai perder a linha Vai ser tipo um Depurge Sabe qual é? É, isso aí Vagabundo vai ter que tomar cuidado Que vai ser uma Perdeção absurda O Pedrão Falou que se sentiu No cruzeiro do Roberto Carlos Mas Afonso 3D é foda Canta pra caralho Pô Tô aqui, meu irmão Com muitas emoções Caraca, agora? Agora eu Pois é Olha, acho que no Rio Não vai ter diferença nenhuma Porque tá todo mundo na rua já No Rio de Janeiro, né? Meu irmão Aqui em Brasília também Não tá longe não Eu Eu fui na farmácia E no mercado hoje Só pode entrar nos estabelecimentos Com máscara A pessoa com tal na calçada Ela acha que tá tranquilão Então ela não usa a máscara E aquela galera Que usa a máscara Com o nariz do lado de fora Só em cima do beiço Sabe qual é? É, pois é Isso é bem comum Eu falei maluco É o cara que fura A cabeça da camisinha, né? A gente tá em que turno? É round 4, né? Isso, round 4 São 8 Faltam 44 dias e 23 horas É, a galera na zona sul do Rio Tá bem Foda-se O Cobelos falou que trocava Um show do Roberto Carlos Por um do Afonso 3D Olha aí, Afonso 3D cantou, pô É, que turno não viu O Afonso 3D Transformer, maluco 3 horas da manhã É sensacional É sensacional Cara, eu vou passar muita vergonha Nesse jogo Porque A minha A minha Lord É muito ruim Aí quando Pensa essa música Tu não imagina O Roberto Carlos entrando Com a perninha de pau dele Balançando e batendo palminha Porra Com aquela perninha de pau dele Cara, é muito engraçado Tem uma amiga minha Que faz 5 anos Que ela descobriu Que o Roberto Carlos Não tem uma perna Foi sensacional Foi sensacional Quando a gente contou pra ela Que o Roberto Carlos Não tinha uma perna Tá de sacanagem Sério? Não, vocês tão zoando Roberto Carlos Sério, não tem uma perna Tu acha que ele anda daquele jeitinho Com o pezinho durinho Assim por causa de quê? Isso anda de calça Bota aí no Google Anderson Amaru Tá perguntando Se o Didi vai voltar Tu caiu lá, Diogo Porra Ele não tá ciente disso não, galera É, agora eu tô Agora que eu me liguei Caiu a live aqui Eu não conto do Wagner Moura O Wagner Moura O Wagner Moura não O Wagner Montes O Wagner Montes foi fazendo Merda de moto Eu me lembro Eu me lembro Porque Aqui em casa Assistiam direto O programa Que ele participava Coisa de mulher dele Porra Eu não quero nenhuma dessas E agora? Ah, maluco Aí é a vida, né? Que bosta Vai aí Porra, viajei, cara Veio uma bosta Só veio carta bosta Já escolhi ali? Ah Quem é? Ah, tem que escolher, porra Bora que eu filmar Foi mal, foi mal Perdão, foi mal, cara Tá perdoado, não Ué, é meu turno? Não quero essa Como é que eu escolhi? Ah, tá A que sobrou pra mim Não era eu que escolhi Foi a única que sobrou O Roberto Carlos O trem passou por cima O Wagner Montes Foi moto Ah é, o Roberto Carlos É trem Mas não me diz como, cara Qual foi o trem Do Roberto Carlos Ah, é tudo mentira Na verdade foi poliomielite Sei lá, nada a ver É Pode ser também Mas tu não consigo voltar não, Diogo? Acho que tô voltando agora Tá tentando É, peraí Sou eu agora jogando Bora Diogo Quebra esse galho pra nós aí Qual? Jogar Já passei, meu Sou eu Voltamos, chat? Voltamos Caiu Não sei explicar o porquê Estamos te ouvindo Valeu Da tribo de Jadu Maranhão Os malucos aqui Cegos aí Muito bom, né? Que eles cantam Tribo de Jadu Cara, tem uma época Na minha vida Que eu era alucinado Em tribo de Jadu Eu escutava muito tribo de Jadu Caraca, jamais esperaria isso de você, Diogo Como não, cara? O Diogo já surfou É correlação direta, cara Toda minha influência Tem uma época que eu curti reggae pra caraca, maluco Ia nas paradas de reggae tudo, cara Quase fui pro Maranhão Pra continuar o carnaval no reggae agressivo Mas tava tudo bem nessa época? As suas companhias eram boas? Você tava depressivo? Olha, eram as mesmas companhias que eu tinha Eu tenho até hoje, cara Impossível Afonso Solano não faz essas coisas Afonso Solano não consome reggae, não Não, mas eu fazia sozinho, na verdade Ah, tá Você consumia reggae sozinho Entendi Eu gostava da parada Mas você não Em nenhum momento resolveu plantar o reggae, não, né? Assim, sei lá Ah, não Nunca nem Foi pra Brasília Eu tenho medo, na verdade Foi pra Brasília, reggae Não, olha só Quem gosta de reggae fuma maconha, Diogo Não mete essa Eu nunca fumei, não Eu gosto De reggae Caralho Reggae é coisa de maconheiro Não, reggae é coisa de maconheiro, gente Não é Não, olha só Eu gosto de reggae, coisa de maconha E nunca fumei Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Até certeza Não tô cobrando, na verdade Não tô cobrando, na verdade, não Tava sendo só cuzão mesmo Porra, tu pegou a carta com o Fini Eu tava pensando nisso Eu tava pensando nisso O que que o 3G vai escolher Cara Que filha da puta Tá, eu abro a última São oito rodadas, né? Uhum A gente tá em quarto round, né? Ih, eu vou perder essa merda Esse jogo É, mas ainda tem jogo Pra caramba Pela frente ainda Vai aumentar a quantidade De nipple Agora, se eu não me engano, né? Quantidade de nipples Eu vou abrir aquela Passa o turno Eu vou aonde? Eu vou aqui Eu tenho certeza Que se minha mãe tomasse algum remédio Ela teria uma vida mais tranquila Por quê? Essa parada do risoto Eu marquei o risoto Eu falei, mãe, vou fazer o risoto amanhã Ela, mas você tá acordando tarde Não, mãe Vou acordar nove e meia Vou no mercado Vou fazer as paradas e tal Acordei às dez Fui fazer tudo Ela já tava fazendo risoto Sem saber como é que fazia Porra, sério? Eu falei, cara Aí tipo assim Tu acha que eu fiquei puto? Porra nenhuma Eu fui no sapatinho Porque ela fica muito tensa, cara Muito na correria e tal Então tem que fazer muito E se ela tomasse algum tipo de remédio desse O bagulho ficaria mais tranquilo, literalmente Com certeza Com certeza Tenho a menor sombra de dúvida Cara, tem um documentário no Netflix Chamado Guerra de Drogas Ou Fighting Dress Uma parada Um documentário recente, cara Cara, muito, muito bom Muito bom o documentário Cara, eles vão É aquele tipo de documentário Que o Caco Barcelos faz Que vai dentro do Sim Cara, ele acompanha o traficante Fazendo a parada Sabe, vai mesmo Tipo, jornalista Entre aspas Neutro, de certa maneira Eu tenho respeito Eu acho que é o String Lab Eu estou desconfiado, cara Eu estou em processo de mudança Essa semana Eu estou criando todas as configurações No OBS normal No OBS normal Para não Para não precisar usar mais nenhum OBS de marca Vou usar o Open Source Duas palavras que eu vou começar a fazer Essa semana Essa mudança E separar os produtos Para a lojinha do Aftermath Peraí, deixa eu jogar Meia vez aqui Só um minutinho Eu posso fazer mais alguma coisa Ou não, né Então you may end your turn Ah, tá, é isso É, é aquela perguntinha lá É o Fabrizio Vamos lá Tem que fechar o bagulho No Control Outdel, mano Que isso É, não fecha, cara Por isso que eu acho Que é o String Labs, cara Cura, loucura, loucura Mas vou te falar Parada, Pedrão Eu estou tomando uns Fitoterápicos E não estou conseguindo Ficar na moral Para tentar dar uma relaxada Para dormir mais tranquilo Faz um bom tempo Que eu não Que eu não durmo Tipo Durmo e acordo Fabrício Fabrício Fala Toma cerveja Isso é uma parada Que eu Não Os amigos meus Têm falado isso Para cacete Meu irmão Toma uma paradinha Um cálice de vinho Sacou? Meu irmão Não é cálice de vinho não Meu irmão Toma cerveja Porra, é ser Cara Eu vou pegar cerveja agora Eu vou pegar cerveja agora Agora eu vou pegar cerveja sem glúten Vou Vou abrir agora Com essa jogatina maravilhosa Que a gente está fazendo Só um minutinho A Dani falou que toma um fitoterápico Que só ameniza Eu também tomo Eu já Minha mãe uma vez Me receitou Ela não é médica Ela não é médica não Ela só se acha médica Mas ela me receitou Um fitoterápico Para eu dormir melhor Porque ela achava Eu não durmo na casa dela Eu tenho uns 20 anos Ela achava que eu devia incomodar A Thaís com os meus roncos E eu dormia muito mal Aí ela me receitou um bagulho lá Não adiantar porra nenhuma Voltei live Que isso Diogo Parecendo Que isso Quero até ver qual é a cerveja Que você está tomando Diogo Lakeside Lakeside Porra Lakeside Belíssima cerveja Mesmo sem glúten É boa Diogo tem várias variações Diogo Praga Diogo Diaga Diogo Chaka Chaka Diogo Chagas Mas voltando ao assunto Do reggae lá Cara Eu gosto muito De tribo de Diaga É coisa de maconheira É coisa de maconheira Eu acho maneiro mesmo Vocês querendo ou não É coisa de maconheira Querendo ou não Mas é religião Meu irmão É outra parada As tribus do Maranhão Quem é Fabrício? Eu fui no show deles No Imperado Já ouviu o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio Bom Muito bom Tinha aqueles Mundo tão desigual Cara Sabe uma parada engraçada Eu demorei um tempo Pra perceber que a galera Da tribo de Diaga Era cega Não é todo mundo Tu tá de sacanagem É não Acho que é o vocalista O principal lá E umas duas As duas pessoas Uma coisa assim Não é todo mundo Eu tenho certeza Não no início Eu acho que era Depois eles foram mudando E aí tipo Foram adaptando Muito bom jogo Mas eu demorei um tempão Assim pra Eu tinha um DVD deles E as vezes eu ficava Tipo olhando Pô estranho né Porra Eu falava Poxa que isso é isso cara Esse cara é cego Não Que velho Caralho Eu não tinha internet Assim da maneira tradicional Com que eu hoje Porque eu bagulho Tô esquisito Que velho Os malucos Tão tudo Olhando pra baixo Assim né Que que esses malucos Que entra com o maluco De mão dada aí Não Mas é mesmo Meu irmão Mas é a mesma parada É a época da Kátia Porra Da Kátia cega Porra Tu sabia que a Kátia era cega Porque ela chamava Kátia cega Porra Se eu não tivesse o cega Tu ia falar assim Poxa irada Esse cara Falou já em maluco Caralho 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 Diogo Completamente muito Como é que eu vou saber Cara Ela faz tudo Igualzinho A todo mundo E nada que diferencie Poxa Eu acho que ela é cega Não tem cara O tempo da música dela É Cara É tudo igual A todo mundo Tudo Ela faz Cego Que ela sabe que ela é cega Porque o nome dela Tá lá Kátia É cega Não Olha só Se o clipe dela Fosse ela andando Numa linha Ou sabe Num labirinto Aí tu ia falar Porra Acho que ela é cega Caralho Eu tô até quente Agora Eu tô quente Bora Fabrício Tá tossindo Tá quente Você é febre É Mas é coronga É vocês aí Que a culpa é de vocês Ai caralho Bora Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não brinca com essa tosse aí não E nem com febrinha não Deu febre Já vai pro hospital Ai caralho Brinca com essa tosse Essa parada é não Tô quente O Pedrão botou Provavelmente o Diogo Achou que era Fumava maconha Que estava de ônibus Eu só não fazia Cara Eu não fazia associação Tipo Cara Minha irmã é deficiência aditiva Então eu convivi Com um grupo De deficiência aditiva Eu tenho uma noção Meu pai Trabalhou Com atletas Da Paralimpíada Durante muito tempo Então tipo A gente tinha acesso E a galera Quando tinha Alguma limitação Era uma puta limitação Sabe Era uma parada Que realmente Era difícil Sabe Você conseguia ver Era uma parada Muito explícida Era meio que claro Exato Eu era mais novo Óbvio E porra E a Kátia Kátia Cega Quando fazia a parada Tipo o clipe Da Kátia Cega Maluco Ela tá fazendo Não tem nada lá Que defina Que ela é cega Ela tá dentro Do estúdio De óculos escuros Tá tranquilão É E é tudo editado Então tu vê a parada Na televisão É tudo editado Uma coisa Roberto Carlos Fazendo show Você não vê Que o cara Não tem uma perna É editado Segundo verde Segundo verde Agora eu tenho que Fazer minha ação Eu sempre tive um problema Minha mãe Ela sempre teve medo De eu fazer merda Com relação a isso Então sempre que tinha Alguém que tinha algum problema Minha mãe falava Ela tem problema Disso, disso, disso Sabe qual é Falava baixinho Sabe qual é Quando a mãe fala baixinho Aí quando a Kátia Apareceu E minha mãe é Kátia também Ela virou e falou Ela é cega meu filho E minha mãe em casa Falava baixinho Do tipo Ela não vai ouvir A gente tá em casa Ela tá na TV Ai minha mãe Poxa Ela é cega meu filho Aí eu ia por que mãe Ela já nasceu Com um problema De visão Tá bom Então isso ficou sempre Na minha cabeça Ficou ali o bagulho e tal Só que tipo assim Minha mãe falava baixinho Dentro de casa né Como se ninguém pudesse Ouvir a parada Isso era muito engraçado né É Falava baixinho Minha avó também Minha avó dava boa noite Pro Bonner Pro Bonner Não pro É pro William Bonner Não Não Cid Moreira Sérgio Chapelein É o Chapelein É o Chapelein ou o Moreira Pros dois Então boa noite Boa noite Ó De novo Aí ele levantava Aí batia a palminha Assim Vamos dormir Vamos dormir Porra Agora que vai começar A parada A novela E na época Era a maior novela Eu sinto a maior saudade Da novela ser irada A maior saudade Cara E agora Que eu tô em dúvida No que que eu faço Amigos E agora O que é que eu faço Porque o Diogo Ele tá sempre Pegando o que tu quer pegar O Diogo tá sempre Fazendo a jogada Que eu quero fazer As minhas quests Não é certo Não deixar a saída Não é não Agora aguenta Três Agora pega no meu Pão Você não tem mais quest não Eu te roubei Que você tinha medo Agora se vira Com três dedos Ei Laia Agora sobrou O desespero Ai meu pai do céu Caralho Essa da Katia Foi sensacional Por que? Só porque teve um desempenho bom? Ah não Minha vez né Sou eu Minha vez Tá Muito bem então Beleza então Beleza então Fechou Cara fazer a jogada Ousada aqui Medo 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 O Afonso Tá puto Já meteu 50 pontos Mas o Diogo Tá com 16 Quests Cara É Quando o Diogo Começar a baixar isso O Diogo Ele brinca Brinca de fazendinha Ele vai botando Criando as paradinhas De repente Eu adoro Esperar colher Esperar pra colher É o Diogo Jogando buraco É aquilo que eu falei Meu irmão Que é baixar Canasta de mil Fica montando Canasta de as Na mão Ah mentira Cara não me diz É isso não Que eu não posso Botar um negocinho Aqui não Não posso botar Um negocinho Na minha paradinha não Vocês não vendo A carta que eu escolhi Não Não dá pra ver não Porra sacanagem Maluco Sacanagem Fortaça mesmo Beleza então Ai meu Deus Eu não posso Clicar no meu negócio É eu não posso Clicar no meu negócio Não posso não Pode não Diogo Ah peraí Eu tava clicando No lugar errado Talvez eu possa Não A gente ainda não recebeu Não né Não a gente já recebeu O quarto trabalhado Não recebeu não Smoke on the water Pensei que eu vou substituir Por aquele negocinho Porra não adiantou de nada Agora eu tenho Um turno extra Opa Eu quero agora aqui Pegar um Harry Potter Boing Opa Opa Diogo Eu tenho que dar uma Graça De vez em quando É eu tenho que dar uma moral Seu apelido agora É Diogo Desgraça Tem alguém magoado aí Agora eu magoei alguém Tenho certeza disso Agora eu magoei Quatro trabalhadores Sexto turno Diogo Braga Ah o Diogo Que comprou O Cast of Waterdeep É Eu comprei no final Eu substituí Na verdade Ele substituiu Ele usou uma intriga Substituiu e me quebrou Ah Que é de Why They call me É muito Streetwise Né mano É muito habilidoso Esse tal de Diogo Braga É muito malvadão Ai que agressivo Muito malvadeza Ai Toninho Diogo Você tem Uma coisa pra você fazer Se você não fizer Você vai travar seu jogo Pô meu Não é o último rodado agora não É Não mas você vai travar seu jogo Não vou nada rapaz Vai sim Porra Tá falando sério que você fez isso Você pegou a primeira Pra fazer isso Diogo Sim Obrigado Você tá de brincadeira 06 Eu mudei o turno Da mesa agora rapaz Que ia ser Fabrício Você Eu Ai agora É eu Fabrício É você Isso E ai você vai deixar o jogo Na mão do Fabrício Parabéns Diogo Você foi o primeiro Caraca Diogo Não fiz o menor sentido Que você fez Sim Porque Tudo que você não sabe Não faz sentido Vou buscar água aqui Sacanagem Eu tô muito pilhado De Do meu jogo funcionar O meu jogo Ele Ele Tem grande chance de ser irado Mas Se uma parada não acontecer Acabou Acabou a partida Miseravelmente Para mim Ah Inacreditável Eu 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 Estou fazendo um curso Inclusive um curso E um jabá E não é jabá de graça É jabá pago Um curso que Meu irmão Tô maluco No curso Se chama Cambly Animal 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 Tô enlouquecido com o curso Cara Eu queria fazer live Tendo aula no curso Sem sacanagem Caralho Caralho Eu até botei no Instagram Caralho É tipo um Uber De professor Como assim? Do mundo todo É É tipo um Uber De professor Deixa eu só fazer Minha jogada aqui Que agora tá Diogo Você percebeu Que tem uma carta Travando todo Seu jogo Não percebeu Até agora Não O jogo tá filha Diogo Você tem um Mandatory Quest Cara Que eu te dei Ah tu me deu Mandatory Quest? Porra Eu não acredito Que você não tinha visto Até agora E eu te avisei Sou muito burro Eu não tinha visto não Sou muito burro Cara Peraí Deixa eu ler Essa parada aqui Pra ver se Meu plano pode continuar Give this mandatory quest To an apparent To de volta To an apparent Can not complete Any Non mandatory quest Until the quest is completed Ok Bom Não tem problema para mim Se meu plano der certo Você me ajudou Meu irmão Esse Fall Guys Aí Meu irmão Uma galera Uma galera Faz o menor sentido Galera Pro player Mesmo Maluco Que só joga Call of Duty Geral jogando Essa parada Eu vi o Fel Hoje E sabe quem Influenciou ele A Teninha A Teninha Ele saiu da live Ontem Aí eu dei Ride para a Atena E a Atena Está jogando Fall Guys E o Fel Viu Achou maneiríssimo E achou muito engraçado O Leandro Pires Está jogando Fall Guys É Pode crer Que o Leandro Está jogando também Está jogando também Ele riu Para caraca E maneira que ele Não perguntou no chat Da Atena Ele ficou envergonhado Aí ele mandou Mensagem para mim Maluco Se Leandro É eu Leandro Pires Eu é Ele caralho Jogando Fall Guys Mas está divertido mesmo Cara Eu acho que Tem muita coisa Para melhorar no jogo Eles poderiam ter Esperado um pouco Para lançar Mas tinha uma correria Para lançar Eu entendi O porquê Que eles lançaram logo Cara Assim Eu acho que eles Não vão desbancar Um Super Mario Party Porque o Super Mario Party Tem seu público Mas Esse jogo A qualquer momento Um jogo similar A esse sairia Então Então eles tiveram Que acelerar O mercado Estava puxando isso Estava pedindo Essa parada Total 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 Beleza Vai Eu vou pegar Vai É isso Adoro Adoro quando a live cai É isso A gente estava com 70 80 pessoas Agora está com 39 Isso aí Mas queridos Queridos 29 Pessoas Pessoas legais Beijo para Cobelos Beijo para Nicolás RCP Que pariu Para Elton Grande Elton É porque estamos jogando bem Se isso acontece Afonso É porque a gente está jogando bem Olha o Elton Chegou na live E falou assim Boa noite É aqui que chamaram Um cara bonito Aí o Anderson Maru Mano Você achou algum Elton Aí o Elton Não Anderson Maru Por isso eu vim pedir desculpas Eu nunca tinha ouvido essa É um diálogo interessante Entre pessoas que não são tão lindas assim Se vocês tivessem Que Teram um relacionamento Com um animal falante Falante Qual Qual Animal vocês teriam Porra Macaco Com certeza Macaco Tem um brother macaco Um brother chimpanzé Essa coé Que anda assim Coé é o cumpade Coé é o cumpade Pá Aí sabe Sobendo mais árvore maneiro Tem uma de destreza maneira Aí pega a pipa lá pra mim Caiu lá Isso aí Porra No meio era fazer a diferença Absurda Tu ter um amigo Macaco falante Pô Dá pra abrir a empresa né Dá Resgate de pipas Resgate de pipas Pipa resgate Pipa resgate Pipa resgate Cobelos Vai travar direto Cara Tá falando que tu travou de novo Diogo Ah vai pro inferno Travou de novo Caralho Tu sem saber o que fazer agora Qual é a Dania Olha a Dania Anota essa parada aí Afonso Pra quando ela vier Toda fofinha pra você Tu fica ligado Dani Certeira Mandou o seguinte Didi tá igual o Vasco Caindo o tempo todo Isso aí Dani Certeira Só ouvi verdades Isso aí Tá bom Dani Muito obrigado Manda depois E aí fofinho Ogrinho do Meia Fica tranquilo Tamo junto Isso vai passar Isso vai passar Eu Eu Flamenguista Flamenguista doente Flamenguista doente Porque um grande amigo meu É um grande amigo do irmão do Didi Então eu sei que ele é flamenguista pra caralho E o Diogo é a América Foi o que ele falou Ah tu me respeita Diogo Tu não sabe nem que título a América ganhou Na história do clube Porra você tá Você não me conhece mesmo Respeito a minha família Tu não sabe de onde eu vim Meu irmão Minha família Minha família Meu pai nasceu no campo do América No meio do campo Minha avó pariu ele Na hora do pênalti Na hora lá No gol Lá na baliza Isso No meio do campo Isso Isso Vai fugir o termo pelada A minha avó fundou o termo pelada Caralho Caralho Maluco Não é possível Deus do céu Caraca Vocês são foda Mas o campo do América Virou o Iguatemi Que hoje virou o Boulevard Ali na Caralho Qual é aquela principal Teodoro da Silva Com não sei quanto Que eu esqueci o nome E a última sede que sobrou Tá virando o shopping center agora também Ali na Campos Salles Ali na Campos Salles Mas cara Mas eu sou América Por causa É a família Meu avô Foi América Meu avô Meu avô foi presidente do América Eu acho que todo tijucano Tinha que ser torcedor da América Que é o time da Tijuca Não, mas eu não sou A América é o meu primeiro time O último Assim, tudo bem Que a última vez que eu torci pelo América Foi em 2005 Quando o Jorginho Lembra do Jorginho? Lembro O Jorginho foi o técnico Segundo verde E entrou lá E porra, segundo verde Que merda Entrou lá cheio de nove horas E a primeira coisa que ele falou é É Vamos tirar esse diabo aí Do De mascote, né Vamos tirar esse diabo aqui Porque eu sou evangélico Eu falei Meu irmão Respeito a religião E você respeita o meu mascote Sai daqui, mano Sai daqui você E o cara reviveu o América Mas ele não dá acreditar Botou o América na final Da Taça Guarabara Fui pro estádio, maluco Eu e meu pai Pô, a gente foi Desde as quartas de final E meu pai A gente ia todo dia Pro estádio Todo jogo do América A gente tava lá Pá, pá, pá Pô, maneiríssimo Perdeu roubado pro Botafogo Roubado Até hoje é revisto isso aí Eu lembro desse jogo Pô, foi ridículo, cara Porra, cara Tinham cinco mil torcedores, maluco Do América no estádio Foi incrível É, pode botar aí que uns Cara, uns três mil Era mistura de flamenguista Com tricolor E vascaíno Mas devia ter Devia ter mesmo Tu pode estragar a alegria dos outros, né, mano? Caraca, mano Tô comemorando a vitória show aqui, mané Porra Caraca Bota milho na pipoca E aí, e aí Eu posso Quando é que eu vou poder jogar aí? Quem é? Eu tô indo Eu tô comprasando a quest É que essa minha quest Eu pego Eu pego uma Uma quest nova Aí eu tenho que pensar Essa charrete aí Essa charrete aí Tá meio Eu não tinha A quest que eu precisava Quantos América tem no Brasil? O original é o do Rio de Janeiro Depois foi tudo cópia Porque eu fui o primeiro mesmo Fabrício Para de desrubar o Didi Pra roubar o viewer dele Porra Nem tô roubando os views do Didi, mano Porque eu tô com 21 espectadores Deve ter mais gente lá esperando ele voltar Do que aqui assistindo O Didi pode ser América aqui em Minas também Quem é? Bom, o Diogo Aperta aí Opa É o meu segundo verde que não foi Foi mal Eu já nem sei mais o que eu vou fazer É, eu vou pegar uma cervejinha lá em cima, galera Já volto Vai lá Quem é agora? Sou eu ou Diogo? Diogo Sou eu, sou eu Continuando as minhas opções aqui, né? Give this mandatory quest to end up on it É, mas no quest você bota Aí o cara só pode continuar Depois que ele cumpre ela Fala nada pra ele Não fala nada Fala, fala não É, manda pra ele lá Que ele vai nem saber Quando ele voltar na cerveja Porra é essa aqui? Olha lá, mano Não, ele vai tentar completar as paradas É, não vai conseguir Não vai conseguir Vai dar xilique alto Vai dar xilique altão Caralho, galera O Diogo tem 21 quests, cara Se o Diogo fizer as 21 quests que ele tem Fudeu, né, mano? Mas peraí, deixa eu ver Ele já fez alguma das mandatórias Das duas que ele tem? Uhum Vai lá, agora é a tua, Afonso A tática dele é muito perversa Eu tenho medo, cara Oi, medo o quê? Se tu completar essas 21 quests aí Acabou Tu vai estourar a pontuação do jogo Vai dar duas voltas no tabuleiro Sou eu? Não, né? É você Ah, voltei Galera, eu voltei com outro programa Afonso 3D Tá tudo diferente Eu voltei com OBS agora, galera Não sei se vai funcionar Eu não quero parar de transmitir Eu tô tentando Provavelmente o microfone deve estar estouradão Tá esquisito Me digam como é que tá as paradas Me dá um feedback, please A voz tá ok O áudio do jogo tá alto O jogo tá alto Acabou aí, né? Tu abre isso Tá, eu tenho que só escolher aqui que eu vou pegar E agora tá melhor Vê aí se tá melhor, galera O mic tá ok O jogo tá bem alto Que bom Então agora Achei Vê se tá melhor Tão ouvindo bem o Fabrício E o 3D Tão ouvindo bem? Tão ouvindo bem? Tão ouvindo bem? Sim, estou aqui Vocês me ouvem Eu vou lá na live do Didi Pra ver se estão me ouvindo Tá melhor Ô, ô, ô Pô, tu vai ficar vendo minhas cartas? Ah, sou eu agora Vai, Diogo Braga Não parece que eu queria Queria fazer outra coisa Criação Pô, aí Botei lá no grupo, Diogo Não sei se tu viu Dia 20, agora sai Battle Toads, cara Ah, eu vi lá, cara Pô, na Steam Acho que vai sair de graça na... Na Game Pass É, no Game Pass, cara Eu tô de olho nisso aí Tô quase pegando esse Game Pass aí, maluco Tacente que é tu, Afonso É Peraí, o quê? Tacente que é você, né? É Vê aqui Vê se o ruído do meu áudio melhorou aí, Shai Caraca, ganhou 2 intrigas, filho 18 pontos de 2 intrigas Por que canta a música? Nada Pô, ele puxou 2 intrigas ali Caraca, mano Tu não quer mesmo, né, mano? Vê as pessoas se divertir, mano? Caraca, garotinho Caraca, garotinho Caraca, garotinho Caraca, é sim Eu acho que eu vou afundar meu jogo Acho que eu entendi a carta errada Show de bola Caraca, maluco É muito possível Até porque você... Enfim, é o Fabrício agora? Sou eu Ah, entendi errado Caraca, maluco Eu acho que eu entendi a carta errada Putz, eu vou largar agora ela Vou fazer agora Porra, não acredito nisso, cara O que? Uma intriga? Uma intriga errada? É Pô, meu jogo tá totalmente baseado nessa entrega Totalmente Ô, Fabrício O que é essa que você comprou aí do ambassador? O que é o ambassador? Você pega o embaixador Que é o first player Aham Você pega ele no início do próximo round E you assign the ambassador Before other players Então você diz quem é o embaixador Antes do próximo jogador É o Palácio de Waterdeep Esse jogo é na Steam, Nicolas É o Lords of Waterdeep Waterdeep que é um local Um local real Dentro do universo fictício de D&D Forgotten Helms, né? No mundo de Forgotten Helms E isso me lembra Baldur's Gate 3, né? Que não foi anunciado ainda, né? Não, mas não ia ser esse ano ainda? Já? Não sei Tá como Be announced Ô, Afonso A parada é que tu pega o peão Você pega um peão Extra Não é isso? Isso Aquela que eu peguei É, foi confuso É O embaixador é o teu espiões Ó, o Anderson Maru falou que o Waterdeep É ao norte de Baldur's Gate Isso Que maneiro Você vai ver disso não É, o Baldur's Gate é mais pra baixo É mais pra baixo É isso Eu já cheguei a ver esse mapinha É, tu ganha um No próximo round Tu vai ter um peão extra, né? Tá certo Esse jogo é top Ninguém se perguntou nada Hoje a live Ó, hoje a live tá cheia de Cheia de cacareco, tá? Então já caímos umas quatro vezes Tá Tá triste Triste Foram quatro quedas da live, né? Caraca Confia que vai dar tudo certo Não vai, cara Porque eu acho que eu interpretei errado Uma carta de intriga E eu tô confiando Todo meu jogo em cima dela Diogo, eu acho que você tá falando isso Como desculpinha Por entender que você jogou errado Desde o início Não Se eu entendi a carta mal Eu realmente joguei errado É, desde o início Eu acho que você não entendeu errado Eu acho que você tá jogando errado E aí você percebeu agora E tá dando essa desculpinha Eu acho que ninguém se perguntou nada, mano Bora, galera Bora aí, porra Baby Shark Porra, é muito Baby Shark, né? Sou eu Sou eu Tá, beleza Eu vou aqui Vou aqui Vou jogar essa quest Eu pego duas Dois ladrões E cada oponente Pode me dar Três ladrões Pode me dar um ladrão Pra pontuar três pontos Vocês podem me dar um ladrão Pra pontuar três pontos Boa É um só? É um só Cara Tem chance Tem chance Tem chance de Tá Tá Então vamos lá, Afonso A gente tá chegando em um ponto Que a gente tá com saudade De qualquer coisa Que a gente gostou Que a gente pudesse fazer, né? Então Hoje a gente já falou de reggae A gente já tá com vontade De assistir um rock De ouvir um rock De tudo, maluco De tudo É nesse nível De desespero aí É você, Afonso Sim E aí que Ah, peraí Calma lá Acho que a gente tá funcionando, né? Beleza, chat Acho que é A sua tá travando em 420, maruco Olha, não é pra tá Equilibrada a pontuação, tá? Fabrício Tem coisa pra tu escolher aí Caralho, cem pontos Cem pontos Agora vai brilhar Agora vai brilhar Olha, minha esperança Minha esperança 3D E querido Fabrício É a esperança De que Eu tenha entendido O texto da carta Da maneira correta Não E o Afonso que fez 100 pontos 100 pontos Se meu plano tiver certo Tá de sacanagem É nada Eu tô realmente bolado Tem alguma coisa Que eu não entendi aqui Vocês viram que eu joguei Dois turnos seguidos Que era uma carta Que eu gastava Todos os meus turnos, né? Seguidos Mesmo assim São 100 pontos, né? Não, mas eu já gastei Meus turnos, né? Tipo, eu não jogo mais Vocês vão jogar aí ou não Essa aqui, gás Mas eu li errado Eu fiz certo Que eu li errado Quantidade Eu errei na quantidade Segundo verde de dia Peraí, gás Que eu vou ter que Botar aqui de volta Exatamente, Pereira Pois é Eu não tinha visto isso E agora eu tô querendo Mudar a regra Gramatical É Eu tô nesse ponto Mas vai que Cara, no sétimo round Eu vou perceber Que eu cometi um erro Durante a partida inteira Eu vou até o final, né, maluco? Vai que Vai que funciona Porra, cara Tá boa Se funcionar Eu vou falar pra vocês Peraí O meu placar Vinte e quatro por seis É Cento e quarenta e quatro Só Só na parada Só no macetém Por que que você botou Vinte e quatro por seis É cento e quarenta e quatro, Diogo? Que é uma conta aleatória Que eu botei Só pra dar medo em vocês Entendi Eu vou aqui Botar medo em vocês Exato, Maru Meu ponto é esse Entendeu? Não, é só Ele lá A gente vai resolver Esse problema agora Ô, Pereira Porque Vamos descobrir O que que é Essa palavrinha mesmo Não Muda de jogo No sétimo round, cara Um pino na mesa Não dá Eu vou tentar no máximo Vou torcer pra dar certo, cara Se eu vou perder Eu vou perder Humilhado Não vou perder Ai, perretinho Não, vou perder Humilhado Cara no chão Bunda cagada pro alto Aquela loucura Bunda Eu não quero saber Se não vai funcionar Se você acha Que não vai funcionar Porque você é uma pessoa Que é pessimista, tá? É, tá faltando Tá faltando aí É Otimismo no seu coração Jovem Totalmente Totalmente Pô, a pessoa é deselegante Entra aqui pra plantar O medo O receio Na alma dos outros A discordância Entre as almas de bem Ah, é triste Ver a pessoa assim Deixa eu ver aqui mais uma Porra Me arrependi de ter jogado Numa porrada de rodada Numa só Agora sim Agora vou esperar Vai, Diogo Já vou, já vou Eu tô ligado Eu tô ligado que sou eu Tô ligado Tá bom Tranquilidade Olá, vocês Boa Acho que quem escolhe agora é o É você, não? Eu não sei Sou eu? Acho que não Ele não tá me deixando escolher, não Ele tá me deixando só vir Afonso, acho que é tu que tem que escolher A quest Ué, sou eu? É, o Diogo pegou uma carta Que a gente tem que escolher uma parada Ah, tá Deixa eu pegar essa aqui pra mim Ué, eu não posso escolher? Eu já escolhi aqui Como que faz? Diogo, não é tu não? Ah, é Tu escolhe aí Agora eu escolho uma Eu já escolhi Agora vai sobrar uma pra tu Vai sobrar uma pra tu Boa 06 Cara, o que eu queria era o Neverwinter Nights Bom pra PC, né? Se ele fosse cross-plataforma pelo menos Tem uma galera no Xbox que joga direto Não, mas no PC é maneiro, cara O Neverwinter Nights 2, então Porra, é maravilhoso Mas eu só tenho amigos que só jogam no Xbox Ele é necroz-plataforma Ah, mas tu quer jogar com o multiplayer? É, porque eu acho que o maneiro dele é multiplayer Nunca joguei, só joguei o single player, cara Jogar com a galerinha É tu, Diogo Beleza, confirmou Cara, eu queria saber desenhar Exatamente esse tipo de arte Eu queria ter esse traço do cara Que desenhou esse mapa, cara Caraca, é muito Robert Crumb isso, cara Muito... Não é Arte Pilgrima, não Qual é o nome da Mad? Porra, que é... Cara, esqueci o nome do cara agora Existe o Gru Bárbaro Hum, esqueci o nome Aragonese Sérgio Aragonese Porra, coleciona São os três caras que eu mais coleciono Robert Crumb, Sérgio Aragonese E aí, vocês vão ficar jogando pra sempre, é isso mesmo? É, como eu joguei uma intriga Eu posso jogar agora de novo Porra, mané Tô há duas horas Já li o Globo Esporte inteiro aqui Não Se a minha parada funcionar Vou esfregar na cara de você E oitavo e último round, hein? É, vai terminar agora E o Diogo tá com duas Mandatory Quests Aí pra fazer Cara, eu queria entender Eu queria que revira a volta essa Eu queria que ele me explicasse Depois dessa parada Essa carta funcionar, né? Eu queria que ele me explicasse Porque assim Meu irmão Tem o Mandatory Quest, velho Já fez as outras, né? Já Muito tempo Fiz na hora, cara Tá bom Tá bom, então Tá bom, então Vai lá, então Vai lá, então Valeu, valeu Então tá Vai lá, então, mano Tá feliz aí Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu É agora É o medo, cara É agora Aqui não tem medo, não Aqui não se treme, não Ai, Diogo Braga Diogo Braga Cara, eu fiz live Ó, a gente já tá 24 minutos Sem cair, hein? Tô falando que essa porra é o Streamlabs? Cara, ele nem me fala Já vi que eu vou passar O final de semana Reformulando a live, cara É Eu vou acabar agora Montando mais consciente Do que eu preciso mesmo Como é que eu vou encaixar as paradas Acaba fazendo uma reciclagem Na parada Pô, uma vez por mês Pelo menos, cara Eu Mexo nas paradas Por isso que uma vez por mês Eventualmente as lives dão problema É você, Diogo Nice É, o Fabrício tava comentando Dessas expansões do Lords, né? Pô, curtinho Compraria a expansão aí Pra gente fazer uma segunda rodada Dessa aí, hein? Ih, é Quatro reais as duas Se eu não me engano Porra, é sério? É bem me arreca, né? Demorou Pô, maneiro, hein? Que é a Skullport E a Underbond Falando nisso eu tô lendo Tô dando uma folheada, né? Assim, não tô lendo, né? Eu tô lendo, mas não tô lendo No intuito de aprender Com calma e tal Mas o Tales from the Loop Cara, que fo... Que bug É mesmo? Os caras que... Porra, é maneirismo, cara Que bom A parada é o seguinte É tipo um... Saca a vibe Stranger Things Sim, sim É tipo Gullis Uma parada dessa Tipo, o lance é É um futuro dos anos 80 E todos os jogadores são crianças É... Então você tem que criar Fazer sua criança Tem que pensar como ela e tal Não sei o que Então, interpretar a parada E as coisas que acontecem Tem todas as dinâmicas Que uma criança tem Então, tipo A criança tem que ir pra escola Ela tem que poder viver de casa Ela tem que jogar eles fora É, e ao mesmo tempo Ela quer se aventurar Ela quer brincar no bairro Ela quer brincar com a galera Ela transforma no mesmo colégio dela Cara, muito legal E como é que o livro trata disso, né? As aventuras As classes Os personagens Não tem essa parada Eu tô chegando nessa parte ainda Mas você meio que monta O teu personagem independente Com parada Pelo que eu tô vendo, né? Tem as habilidades lá Que você vai criando Entendi É... Teus conhecimentos, né? Como criança É... Cara, eu tô... E o... Cara, o universo que eles criaram Que é do Tales from the Loop, né? Que tem a série aí Na Amazon Prime Que eu particularmente gostei bastante Tô gostando bastante Tá curtindo? Pois é A pessoa fala que é meio pesado Tem gente que fica meio... Ela é meio... Eu não consigo ver episódios seguidos Por exemplo Eu assisto um paro É... Deixa eu fazer meu movimentinho Mas é pesado De... Tipo assim... Terror pesado Ou o tema é pesado Eu não entendi essa parada Tema é pesado A temática é... As coisas que acontecem Revisas voltas São paradas São puxadas Entendi, claro Mas dá pra... Dá pra tu ver e dormir de boa? Dá Você vai pensar sobre isso Entendi Mas tu vai ficar aterrorizado É, mas por exemplo É... São coisas que te incomodam Te incomodam Ela é incomoda Stranger Things Eu não via quando ia dormir não Ficava aquela porra na cabeça lá Era a maior merda pra desligar Então Black Mirror Tudo fazia cocô na calça Não, tem uns Black Mirror Que é a maior água com açúcar Black Mirror, porra É Black Mirror Ah, Black Mirror O das abelhas assassinas lá Tranquilaço Eu via tranquilaço Ah, gente Pelo amor de Deus, gente Mas tem as paradas Que eu fico... Não é ficar com medo A questão não é ficar com medo A questão não é ficar com medo A questão é Eu acho que o Tails from the Loop Ele é um sci-fi Do jeito que eu mais gosto E ao mesmo tempo Por ser do jeito que eu mais gosto Eu não consigo ver Como se fosse uma coisa Água com açúcar Porque ele é aquele sci-fi Que trata da humanidade Das pessoas Usando a tecnologia Como pano de fundo Sacoalhé Uhum Então é Eu acho isso magnífico O Tails from the Loop Cara, o Tails from the Loop Tem um... Acho que o terceiro ou quarto episódio Tem uma reviravolta Que você para Fala assim Caralho É isso Eu fiquei com raiva do ator, mano Fiquei com raiva do ator, cara É uma parada que você Você entenderia uma criança fazer E aí tu fala Caraca, maluco E o que acontece É tão importante Pra série Tão importante Pra vida da pessoa Pra tudo que tá acontecendo ali E tá um absurdo Ao mesmo tempo Tu fala Não, cara Eu parei Eu falei, cara Pera aí Calma aí, mano Ele não pode deixar essa parada Assim não é Não pode deixar isso assim E não é nada demais Assim, não tem ninguém Ninguém morre Não tem, sabe Não assassinou Não, é ficção científica, maluco De primeiríssima qualidade Eu particularmente Acho muito legal Estou curtindo muito Muito superior Ao Twilight Zone Que fizeram aí O remake do Twilight Zone Tô achando bem caído, cara É mesmo? É, bem caído, cara Se você quer assistir Twilight Zone Vai assistir na Amazon Prime O The Vast of Night É É isso aí Espetacular Cara, só pra você ter uma ideia The Vast of Night Só pra galera que ainda não viu aí Que tá escutando as lives aí Ao vivo aí The Vast of Night Você precisa passar bravamente Pelos 15 primeiros minutos Que é um pé no saco Mas o point do filme É tão maravilhoso Esse É tão incrível Depois dos primeiros 15 minutos Que vale a pena Você passar por esse martírio Que é os 15 primeiros minutos Diogo Esse é o que eu tô falando Não é minha regia, não foi? É o martírio Diogo Foi falando Beleza O filme no início É um saco Chato pra caralho Parece uma novela da Globo Arrastada ainda Não é nem novela da Globo Só A novela da Globo arrastada Aí se você sobrevive Aos 15 primeiros minutos É tipo assim É tipo uma quest Que você tem que se fuder pra caralho Pra ganhar um prêmio maneiro Tá ligado? Então pra mim Isso é Vast of Night E o prêmio vale pra caralho Porque depois Depois dos 15 primeiros minutos Vira um filmaço Vira um filmaço Rapidinho, galera Eu vou soltar a carta agora Vamos ver se vai funcionar O meu plano Que foi tramado Desde os primeiros momentos Cara, qual é a carta, Diogo? Por favor Tô curiosíssimo Vamos ver se vai Me deixa escolher Tudo Ah, ele tá me deixando escolher uma só Não parece comigo não Filho da puta Ah, ele tá me deixando escolher uma só Ah, não É uma só Porra, eu não tô acreditando nisso Não, uma só não Ah não, várias Várias não Não foi não Tu achou que ia fazer todas as quests, Ju? Claro que eu tava achando Qual era Qual é a carta, cara? Change of plans Discard an Uncompleted Quest E você marca 6 pontos Each opponent can choose to discard Eu achei que eu pudesse acumular o máximo de quests possíveis Porque ele não fala One quest Ele fala Un Ele fala Uma quest Com esse artigo aqui, né? Un quest Un quest É Un Incompleted quest Ah, ah Ah, tá Ele pega uma Uma quest incompleta Seu Fernando Eu falei Cara, eu só fui me reparar nesse Depois Eu já tava na sétima rodada E aí eu falei Cara, agora vambora Porra, maluco Caraca Que vacilo, cara Não, mas se você tiver os recursos Você consegue comprar Com três quests Cara, a discard an Uncompleted Peraí, deixa eu ver essa merda Essa carta É uma só É uma só Cara, tem o artigo An Antes do Uncompleted Ele já diz Que é uma Pois é Eu não tinha visto esse An Eu achei que Eu lia rápido Eu falei Discard Uncompleted Quests E fui embora Mas Obunda Não é por causa do mandatório quest É por causa do An Se não me engano é artigo, né? É Discard Uncompleted Quests Discard uma quest Incompleta Eu não tinha visto esse An Eu só vi esse An Quando eu já tava na sétima rodada, cara Quando eu vi o An Eu falei Não Não Volte aqui Volte aqui Porra Eu ia botar 26x6 É você, Fabrício Agora? É, eu tenho que passar aí Tenho que passar Faltam o segundo beijo Cadê meu mouse? Ah, não, cara Cadê meu mouse? É sensacional Cara, Diogo Diogo Mas não dá pra ganhar todas Eu ganhei a primeira Você não ganhou a primeira, Diogo Deixa de ser mau caráter A primeira foi pro VAR Não Caralho Caralho É só na minha tela You win Aí, ó Escolhe aí Puta Aí Aí, na moral Bota aí no BG status Foi sensacional Bota no BG status Que eu ganhei aí, Diogo Porque eu me lembro Que a primeira vez Que eu e Diogo A gente dividiu mesa Foi muito tempo depois Da gente começar a trocar ideia Aí ele Tô boladão, mano Eu vou aparecer no teu BG status No Instagram Perdendo Caralho Não, é que eu perdi Uma miserável Primeira vez que a gente jogou Mas depois eu lembro Que eu andei bem numa Jogando Caralho Da Da Mandala Das tribos Da Nova Zelândia Aborígenes O Costa Ruana Costa Ruana Diogo Afonso, tem que escolher aí Se tu vai passar uma Pra ganhar três pontos É Tô ligado Tá bom Venceu, venceu Nicolas Exatamente isso A estratégia foi boa O problema não foi nem a execução A estratégia foi boa A execução foi maravilhosa O problema foi antes Foi, né O analfabetismo do inglês Foi o analfabetismo Britânico, né Vai lá Sou eu Porra, vocês fuderam o meu rolê, mané Se quiser a gente volta aqui, mané A gente pede pra resetar o servidor Eu tenho que voltar, galera Pede 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 pra resetar o servidor Tem que continuar com o curso online Com certeza que eu tenho que continuar Continuar com o curso online Tem que continuar com o curso online de inglês E fazer o curso de atenção Caralho Me fudi Por que, brother? Porque eu não tenho mais jogada Tu só tem mais uma É, tu tá com esse carinha aí Tu vai jogar agora e acabou Essa é a tua última jogada Puta E tá ligado Que agora que eu não me liguei Caralho Eu tava com um X No último Que No No intriga E aí quando você tem o X Você não joga mais de novo Tá ligado? Porra Me viajei pra caralho Não, mas tu botou ele no terceiro É, mano O terceiro tá com um X Ou seja Eu não jogo de novo com ele Eu não uso ele de novo Entendeu? Tipo assim Tem um boneco, boneco E um X pra mim No terceiro Sacou? Cara, eu não sei nem o que que eu faço Aqui Eu tenho 26 quests Eu não vou nem olhar Vou sacanar vocês aqui Pega um recurso E vê o que que tá liberado Eu te dei um recursinho De De Mago Só pra você fazer uma quest De Uma quest De Mandatória Cara Eu te dei Essa altura do campeonato Eu não quero fazer uma porra nenhuma Eu quero zoar vocês o máximo que eu puder Que agressivo Usou o Fabrício, cara Que é quem vai ganhar o jogo Quem é? Tu tá ganhando aí, Afonso Não vai ganhar essa porra Tem que ver o multiplicador Se tu tiver o multiplicador de 6 Fez quest pra caramba pequena Porra Isso tá fazendo a diferença agressiva Agora no final do jogo Não Eu tive que mudar Eu nunca joguei dessa maneira que eu joguei hoje Não sei como é que vai dar o resultado Porque eu nunca peguei essa lorde aí O Fabrício fez 6 quests Se o Se o Fabrício Se o Fabrício Fizer quest vezes 6 6 vezes 6 36 Ele bota 36 pontos à frente É 96 com 36 Vamos botar 100 Daria 136 136 menos 4 132 132 pontos O 3D 114 Se ele pegar um lorde de 4 pontinhos só O 3D Fiz 7 quests Segunda verde aí 7 vezes 4 28 né Segunda verde Segunda verde Não Ah Ih Eu tenho mais um ponto aqui Ah tá Vou pegar o primeiro jogador Incrível Você é o primeiro da rodada que não vai ter mais Podia aguardar pro próximo jogo entre nós três né Tá Eu preciso agora de um branco De um branco Eu não entendi Cobelos Eu não tenho condição De fazer nada Eu preciso de um O lorde de construção é de 6 Olha só Os lorde É isso aí que o Cobelos falou É a lorde de construção O lorde de construção é de 6 É 6 pra cada coisa construída minha Pois é Aí eu quase passei o turno sem completar a quest Mas tu acredita nisso É nervosismo É Vai lá Afonso Faz o teu último cara aí Não tem cara Tem Voltou pra tu cara Presta atenção É como assim É porque foi teu último bro Tu sempre que bota no Harbour Você pode repetir a ação Tu bota no Harbour tu volta né Mas o meu Harbour tá com um X Tá cara Eu vou tirar foto pra vocês Tá com um X Tá com um X Eu botei Tá com um X pra gente também bro O que que é esse X então Muito louco É porque a gente tá jogando com 3 jogadores Ele mostra as paradinhas diferenciadas Ih Que doideira É porque é quando eu jogo com mais jogadores Aquilo muda Se não me engano E também pode ser o que a gente tá falando Bug visual Ih Ó 3D Se o teu lorde não for de 6 E se tua 7x4 28 né 28 Com 114 Dá 38 Com 4 12 42 142 Fabrício 7x6 É rapaz 7x6 é quanto mesmo? Tô esqueci 7x6 é 36 Não 6x6 é 36 1x6 é 42 É 42 Agora vamos ver Ih Agora vai acabar Os bônus de 3D bombaram né? Aê moleque Não tira foto Tira foto Tira foto Calma pô calma Tira foto Tá contando aqui ainda pô Pera aí Pra mim já foi Pra mim já foi Aqui Pera aí Caraca Disputadíssimo Ai não registra no BGSTET não Na moral Caraca Eu falei pra tu ganhar maluco Maneiro Eu falei com 50 Foi feião mano Não não vai registrar Caraca Tira uma foto disso Mas avisa aí Bota PS O Didi tentou uma estratégia inovadora Todo inovador Tem o ritmo né Didi tentou Didi tentou Na moral Aí Essa minha última jogada Foi o que me fez ganhar Mané Afonso 3D ganhou No Morro de Alphardip Diogo Braga 50 pontos Porque ele é empreendedor Ele não entendeu as regras Não Não é que eu não entendi É rápido E o Fadense 142 Não tem áudio de vocês não Tem só meu áudio só Sacou? É isso aí ó É isso aí